Olá, Juremildos e Juremildas que estão aqui me assistindo! Eu sou a Juremilda, como vocês já sabem, e hoje é dia de Treta Girls! Bom, no nosso último episódio, rolou muita emoção na Treta House. Houveram muitos barracos e foi formado o nosso primeiro tretão! A Nina foi indicada pela líder Luluca, e a Sandrinha foi a mais votada pelas meninas. Quem será que vai ser eliminada? Nina ou Sandrinha? Hoje mesmo esse mistério será revelado! Lembrando que a votação estava disponível no nosso Instagram oficial. Então, se você ainda não segue, segue logo, hein? Pra ficar por dentro de todos os babados. Então, antes de começarmos as tretas do dia, vamos dar uma relembrada no que aconteceu no último programa. Ah, e não esqueçam de deixar aqui embaixo um sarradão de like, hein? Sabe quando eu queria ser a Estela do Clube das Winx e você não deixou? Então, minha querida, aquilo foi uma apunhalada! Porque se você fosse a Bloom, seríamos grandes amigas! Mas você jogou tudo isso fora, Christian! E esse sentimento que eu tô de te jogar na piscina é sentimento de irmão também? Depende, irmã! Talvez seja porque... Ah! Enfim, eu escondi algumas comidas lá no banheiro, especialmente pra você! Sério que você fez isso por mim? Claro! Vai lá, aproveita! Ei, me tira daqui! Sai agora! Não! Eu não saio daqui enquanto eu não cagar! Gente! Hello! O que houve? Por que a água não tá caindo? Andrinha, você é o anjo! Uhul! Eu sempre soube! Sempre soube que eu era um anjo que caiu do céu! E quem vai enfrentar a Nina no primeiro tretão é a... Sandrinha! Que isso? Quem foi que votou em mim? Que falsidade! Eu acho que eu devo ficar na casa porque eu apresento o povo brasileiro! Achei muito injusto a Luluca ter votado em mim! Achei um preconceito com quem gosta de comer! Lota, coloca pelo menos uma roupa! Esse seu rabo tá podre! Agora vocês vão aguentar! Essa é a rebelião da peladona! Bom, Jeremildos, agora que já refrescamos a nossa memória, vamos falar quais serão os babados de hoje! Antes de anunciarmos a eliminada, teremos uma super festa para animar as meninas e, claro, para rolar muita treta! Logo depois, teremos a eliminação, que será um momento bem triste, mas vida que segue! E ainda hoje, também teremos a nossa segunda prova do líder! Sim, o negócio aqui é rápido, porque ninguém quer patrocinar nosso programa, então a gente não pode ficar fazendo muita enrolação, né? Ah, e outra coisa! Minha equipe viu uma galera perguntando se as meninas não trocam de roupa! Então, o negócio é que não podemos ficar fazendo luxo, não, meus amores! Nosso programa tá quase sem verba e não tem como cada dia elas estarem com uma roupa diferente! Mas não se preocupem! As roupas das meninas são lavadas todos os dias e elas ficam peladas esperando! Nós não mostramos isso pra vocês, mas hoje iremos deixar vocês darem uma olhadinha! Essa é a hora que eu mais amo! E eu, mãe natureza? Tu gosta de ver geral pela dona, né? Não, irmã! É que eu sinto que conseguimos trocar energia com muita facilidade assim! As roupas atrapalham muito nossa conexão! Eu tava aqui observando! Por que seu bico do peito é meio torto? Ih, maluca! Tira o olho do meu peito! Silicone mal colocado, né, amor? Se toca, meu amor! Eu paguei milhões no meu silicone importado, tá? Corrigindo! Você pagou milhões pra ter um peito caôria! Olha só! Não vou admitir ninguém reclamando do meu cheirinho hoje, hein! Vou estar com a roupa lavadinha! Mas mesmo com a roupa lavada, você continua fedendo! Tchau, tchau, tchau! Olha só! Eu quero que você saiba que se eu continuar aqui, vou infernizar a sua vida! Se depender de mim, você não vai comer mais nada dessa casa! Ai, que medo! Uau! Acho que eu vou até pedir pra sair do programa agora, nossa! Eu tô falando sério! É? Uau! Nem percebi! Pensei que você tava de sacanagem! Eu não te fiz nada! Minha filha, você parece um bicho! Qualquer coisa que você vê na frente já sai comendo! E eu já falei que eu não posso dominar o mundo sem comida! Isso não faz sentido nenhum! A única coisa que não faz sentido é esse teu estômago sem fundo aí! Sandrinha, eu não vou falar de novo! Abre logo esse chuveiro! Eu preciso tomar banho! Eu não aguento mais! Então promete pra mim que vai falar pra todo mundo que eu sou bem cheirosa! Quê? Eu me recuso! Eu não vou falar que você é cheirosa! Por quê? Por que parece que você passou rato morto no seu corpo! Então fica aí, querida! Não quero nem saber! Ei! Volta aqui, Sandrinha! Sandrinha! Sei que você vai querer ser uma de nós! Uau! Já se conformou que você não é estelão? Olha só! Você não me estressa porque eu não tô legal! A gente termina essa discussão numa outra hora! Ih, gente! O que houve? Não sei não! Tô ocupada fazendo o almoço e essa maluca tá chorando aí! Ai, eu não acredito que eu vou ter que dar uma de psicólogo uma hora dessa! Ô, garota! O que que tu tem? Ai, minha amiga! Uma coisa terrível aconteceu! Minha filha, seja breve! Sabe quando tá indo tudo certo, sabe? Tudo perfeito! E quando tá quase perfeito, desmorona tudo! Que é, garota? Fala minha língua! Eu não tô entendendo nada! Au, 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 au! Au, au, au! Au, 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 au! Au! Qual foi, Fifi? Tu tá me chamando de cachorra? E tá errada? Cala a boca que eu não falei contigo! Não! Tá funcionando! Calma, irmã! Vai dar certo! Martina, cadê a água? Tem que sentir bem a água! Mas como que eu vou sentir a água se ela não tá caindo, Martina? Mas vai cair! Martina, você não tá me ajudando! Acredite nas forças da natureza, minha irmã! Fé no pai que a água cai! Ai, só pode ser brincadeira! Me devolve o meu biscoito! Não! Ah, é? É! Xaronai, xaronai, nai, ronai! Meu Deus! Como é que eu escondo um corpo? Gente! A Luluca matou a Nina! Eu sabia que ela não era confiável! Por isso eu não dormia na cama com ela! Xana, hoi, hoi, xana, hoi, hoi! Sem tempo, irmão! Garota, desembucha! É que eu tava muito, muito, muito concentrada, sabe? Aí eu peguei o meu papel com as coisas escritas e... E aí... Tô perdendo a paciência, hein? Eu tava falando tudo certinho, com o coração! Mas aí o universo me pregou uma peça! Sabe o que aconteceu? Eu... 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 Eu errei! A última frase do meu monólogo tava tudo perfeito, sério! Mas aí eu errei a última palavra e acabou... Ei! Pefê, na moral! Vai a merda! Credo, ninguém compreende minha arte! Nem você se compreende, garoto! Eu, hein? O almoço tá na mesa, galinha Adam! Fiz a feijoada da Shai! A melhor feijoada do mundo! Ai, eu odeio feijoada! É comida de pobre! O problema é teu! Não te perguntei nada, hein? Mas é que é a minha opinião! Não gostou? Come merda, então! E aí? Gostaram da feijoada da Shai? Achei bem salgada! Parece que você mijou aqui dentro! Nossa! Você percebeu? Joguei o teu mijo dentro, sua safadão! Uau! Adorei o toque especial! Eu tava sentindo que tinha um gostinho diferente! Gente, vocês tão sentindo isso também? O que vocês acham da gente fazer uma cena musical? Tipo em refeitório de escola, sabe? Aí a gente sobe na mesa e canta, dança! Ai, eu acho lindo! Vem, gente! Vem comigo! É, verdade! Acho lindo isso! Ai, Luluca! Eu sempre soube que dentro de você existia uma... Ai! Como vocês viram, o babado rolou solto hoje mais cedo! Foi gente sem conseguir tomar banho, gente sendo empurrada da mesa, gente escondendo o corpo... É, o que não faltou foi emoção! Mas agora é hora de falarmos com as meninas, pois é hora da festa! Uau, meninas! Como vocês estão bonitas! Até que essas roupas de lixo reciclado ficaram bem em vocês! E aí, animadas pra festa? Vai tocar funk, Juremiúda? Porque se eu não puder balançar a minha raba, nem é festa! Claro, vai ter muito funk! Juremiúda, vai poder ficar doidona e meter a porrada em quem a gente não gosta? É, só não se matem, por favor! Vai ter muita comida? Acho que essa pergunta eu nem preciso responder, né? Juremiúda, assim... Eu sou uma mulher muito madura, sabe? Mas tem coisas que eu não posso tolerar! Se o Christian tiver na festa, eu não vou! Não consigo ficar no mesmo ambiente... Pepe, ninguém conhece esse tal de Christian! Só você, amor! Enfim, mais alguma dúvida? Ah, eu tenho! Diga, Patrícia! Eu preciso mesmo usar essa roupa cafona do 1,99? Ué, amor, se você não quiser usar, é só ficar pelada! Gente, me digam! Eu tô igual a Ariana Grande? É que eu sou muito fã dela, sabe? Aí eu sempre quero ficar parecida! Quê? Nem nascendo de novo, querida! Mas eu sei cantar que nem ela! Olha só! I wanna... I gotta... I wanna... I wanna... Acho que se pera... I wanna... I gotta... O meu falsete! I wanna... I gotta... O meu falsete! Gente, que dessa é isso? Tem algum gato no cio aqui? Ah, eu também já interpretei uma gata no cio! Foi assim, ó! NÃO! NÃO! Miaou! Música Tchau! 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 Cambada de bunda mole, bora encher a cara e ficar doidona! Eu não bebo, irmã, eu sou da paz! Ninguém vai ficar bebo daqui! Tá doido? Esse negócio de ficar doidona é meio cafonagem! Tô fora! Começou! Tchau! Caraca, irmãs, que onda, maluco! Tchau! Caraca, eu tô andando na água! Eu também, irmã, aprendi com Jesus! Meu Deus, olha isso! Que é isso, viada? Eu virei uma menina super poderosa! Eu sempre soube que eu tinha poderes! Ah, garota, agora sim! Chegou a minha hora de dominar o mundo! É hoje que eu viro a super fedusão! Aí, bora brincar de Wix? Tá geral voando mesmo? Poder da Estela! Poder do salto alto! Poder da comida! Poder do fedor! Olha a bomba! Seguranças! Acho que elas precisam de ajuda! Coxa, Erin! Tu vai ficar de sacanagem roubando? Tem ninguém roubando aqui não, amor! Ninguém mandou você ser ruim! Como é que é? É isso mesmo que tu ouviu! Tu é ruim! Não sabe jogar, bundona! Ah, mas eu vou arrancar esse teu aplique todo! Ah, ah, sou muito louca! Eu vou tacar a minha rapa na tua cara! Gente, que baixaria! Gente, esse é para! Esse é para nada, gente! Bora colocar mais emoção nesse barraco! É, como vocês puderam ver, a festa não foi tão civilizada assim, mas pelo menos deu audiência! Mas agora chegou a hora da verdade! Vamos anunciar quem foi eliminada da Treta House! Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que participaram dessa votação e que tivemos mais de 6 mil votos na enquete no nosso Instagram! Agora vamos parar de enrolar e acabar com esse mistério! Olá, meninas! Infelizmente, vocês sabem que agora eu não vim falar de coisa boa! Vou anunciar quem foi a primeira eliminada de Treta Girls! Nina, como está se sentindo? Juremilda, eu estou muito triste! Quero muito continuar aqui porque eu tô amando a experiência! Tô tão mal que nem comi direito hoje! Uau! Nossa! Imagina se tivesse comido! E você, Sandrinha? Como está se sentindo? Ah, Juremilda! Tô bem nervosa, sabe? Quero muito continuar na Treta House porque sinto que ainda tenho muito para militar aqui! Bom, recebemos mais de 6 mil votos e a votação foi bem acirrada! Isso mostra que ao mesmo tempo que existem pessoas que não gostam de vocês, também existem muitas que gostam! Antes de anunciar, iria dizer algumas palavras para nossa audiência aumentar! Então, meninas, tem vezes na vida que nós só olhamos para nós mesmos e não observamos os outros que estão ao nosso redor! Conviver em grupo exige muito respeito pelo próximo! E essa pessoa que foi eliminada hoje, infelizmente não soube respeitar as colegas e, por isso, irá se despedir da Treta House! A eliminada de hoje, com 54% dos votos, é você! Nina! O que? Por que me tiraram? O que eu fiz de errado? Meu Deus! Obrigada, meus fãs! O fedor reina! Nina, suas últimas palavras, por favor! Eu espero que cada pessoa que votou em mim vá no armário da cozinha pegar aquele biscoitão e não tenha mais e fique na vontade! Minha amiga, não se vá! Meninas, peço que deixem a Nina sair calmamente! Sei que para quem é amiga dela é um momento difícil, mas o jogo continua! Não fica assim, Fefe! Vou te consolar com o meu cheirinho! Eu saio, mas a comida vai junto! Ei! Por que a geladeira tá vazia, hum? Então, Juremiudos, a Nina foi nossa primeira eliminada e agora restam sete meninas na Treta House! E como não podemos perder tempo, vamos iniciar nossa prova do líder, que só vai vencer quem tiver muita força de vontade! Meninas, a prova é bem simples! Como estão vendo, cada uma de vocês tem uma estreira! A prova será novamente de resistência, já que a produção precisa repor toda a comida que a Nina levou com ela! Que safada, cara! Sabia que tinha sido ela, hum! Não falem assim da minha amiga! Ela não tá aqui pra se defender! Calha essa boca, Ariana Grande da Deep Web! Enfim, vocês terão que ficar correndo na esteira até não aguentarem mais! A participante que ficar por mais tempo é a nova líder! Ô, Jaramilda, pode sabotar a esteira da colega? Pode empurrar a Chaine da esteira dela? Acho que não preciso nem responder, né? Boa sorte! Já podem desistir! Eu sou fitness, vivo na academia, já ganhei! Ih, com essa pele toda mole aí, amor? Sandrinha, eu não quero parecer grossa, mas você passou um desodorante pelo menos! Não posso suportar esse cheiro de merda suada! Isso vai contra meus princípios de energia! Ai, eu tô passando mal! Cuidado, hein! Pode ser germe na vagina! Eu ouvi dizer que... Cala a boca! Já aviso logo que quem ficar me enchendo o saco vai se arrepender! Tá me ameaçando, garoto! Se eu fosse você, eu teria muito cuidado comigo! Eu sei esconder o corpo! Então, Jeremildos, esse foi o programa de hoje! Espero que tenham gostado! E aí, pra quem vai sua torcida nessa prova do líder? Quem deve vencer? Isso só saberemos no próximo episódio de Treta Girls! Agora, eu fico por aqui! Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo episódio de Treta Girls!